A Mercedes-Benz acaba de trazer novidades para o mercado automotivo brasileiro. Trata-se do lançamento de dois novos integrantes do segmento de sedãs de alto luxo. Equipados com o novo motor, os modelos C250CGI Sport e E250CGI Avantgarde têm um sistema de injeção direta de gasolina, CGI, baseado no conceito Blue Efficiency da Mercedes-Benz. Com isso, eles oferecem alto desempenho, índices reduzidos de consumo de combustível e de emissão de poluentes. Depois do C180CGI e do C200CGI, os novos modelos equipados com motor 250CGI de 4 cilindros, 1.8 litro, turbo compressor, trazem câmbio automático de 5 velocidades. Com este conjunto, o novo propulsor oferece uma potência equivalente à de um motor V6. São 204 cavalos e torque de 31 kgfm, entre 2.000 e 4.300 rotações por minuto. Configuração que permite um desempenho inédito para modelos de 4 cilindros no segmento Premium. O sistema de injeção direta de gasolina, CGI, ou Chartered Gasoline Injection, assegura a queima mais eficiente de combustível. A base dessa tecnologia é o conceito Blue Efficiency, que visa otimizar recursos e componentes dos veículos para reduzir o consumo de combustível e a emissão de CO2, com melhora na aerodinâmica e novas relações de transmissão. Agora vale conferir alguns atributos dos dois modelos que recebem o novo motor 250CGI da Mercedes-Benz. Como o próprio nome sugere, o C250CGI Sport traz equipamentos com perfil esportivo. Ele possui teclas estilo borboleta no volante para troca de marchas, bancos esportivos e faróis bi-xenon com kit ótico AMG. Ele pode atingir a velocidade máxima de 240 km por hora e faz de 0 a 100 km por hora em 7,4 segundos. Seu consumo médio combinado varia de 12,6 km por litro a 13,9, segundo os padrões europeus. Já o novo E250CGI Avantgarde possui um pacote de equipamentos bastante competitivo para a sua categoria. Dentro de diversos itens, destaque para o Parktronic e Parking Guidance, sistemas que auxiliam nas manobras de estacionamento do veículo, além dos retrovisores com antiofuscamento, faróis bi-xenon com Intelligent Light System e acabamento em madeira. O Mercedes-Benz E250CGI Avantgarde faz de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 232 km por hora. Posicionado estrategicamente entre o C200CGI e o C300, o novo C250CGI Sport chega para ampliar a liderança e o crescimento de vendas que os modelos Classe C da Mercedes-Benz atingiram no mercado nacional nos últimos anos. Entre os membros da família Classe E, o E250CGI Avantgarde desponta como uma alternativa excepcional de entrada para essa linha de sedãs da Mercedes-Benz, que contava somente com os motores nas versões V6 e V8 aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto